Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O tema que nos traz aqui nesta dimensão é um requerimento apresentado pelo Partido Socialista sobre o INEM, o transporte aéreo de emergência médica e a relação com as Forças Armadas. O requerimento foi apresentado no dia 2 de julho e a lentidão com que foi possível agendar esta vinda do Sr. Ministro aqui torna a conversa um pouco distinta daquela que teríamos feito em julho, como me parece que tinha sido mais importante do ponto de vista do escrutínio da atividade do Governo. O Governo não garantiu por opção própria as condições financeiras para o lançamento de um novo concurso para os helicópteros de emergência médica. Houve um concurso que ficou deserto e a única solução para resolver o problema era uma RCM que permitisse fazer um concurso com o preço que permitisse resolver este problema. Uma semana depois desse acontecimento a nova direção do INEM, já escolhida por este Governo ou a futura nova, disse afinal querer sair exatamente pelas mesmas razões que tinham levado à saída do Presidente do INEM. O Tribunal de Contas veio avisar para a necessidade de um novo concurso com uma nova RCM sob pena do país ficar sem acesso a esta resposta, fim do ajuste direto atualmente em vigor. A Sra. Ministra da Saúde informou ao Parlamento, nessa altura, que o Ministério da Saúde se encontrava em conversações com o Ministério da Defesa para uma solução alternativa, foi a expressão utilizada, ao concurso em causa. Também nesta comissão, o Sr. Deputado do CDS João Almeida afirmou que não tinha havido nem haveria concurso porque seriam as Forças Armadas a assegurar esta resposta. E essa é uma responsabilidade que nenhum responsável tinha confirmado, nem tinha confirmado haver condições para que pudesse prosseguir. Na audição regimental, uns dias antes destes factos, o próprio Sr. Ministro da Defesa tinha aqui referido, e não o vou citar porque imagino que se recorde, que existia esse trabalho conjunto. Porém, o INEM garantia que não tinha sido consultado em momento algum sobre a possibilidade da intervenção das Forças Armadas no processo de helitransporte de emergência médica. No início deste mês, a Sra. Ministra da Saúde, provavelmente reconhecendo aquilo que o Partido Socialista tinha dito, tanto na Comissão de Saúde como aqui mesmo, disse que afinal, até ao fim do ano, existiria um concurso, mas perante posições tão contraditórias ao longo destes meses, há questões que permanecem e que é importante que sejam colocadas no âmbito desta Comissão e ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. E eu vou colocá-las pedindo que depois de dois meses à espera de podermos, de mais de dois meses à espera de podermos realizar esta audição, a Comissão de Saúde seja efetivamente informada sobre o processo em curso. Gostaria de saber que articulação tem havido entre os dois Ministérios relativamente à participação das Forças Armadas no processo de helitransporte de emergência médica. Pergunto se as notícias, entretanto, saídas e a garantia que aqui o Sr. Deputado do CDS tinha dado, são mesmo, confirmam que o objetivo do Governo é preencher todas as necessidades enquanto alternativa ao INEM e não de forma complementar. Pergunto também se é com os atuais meios das Forças Armadas que o Governo pretende prosseguir esta parceria, como é que isso é compatível com as restantes missões que já estão a cargo das Forças Armadas ou se o Governo vai investir na aquisição de novos meios aéreos para cobrir estas necessidades, de novos recursos humanos para cobrir estas necessidades, sendo certo que nenhuma dessas verbas está prevista no orçamento que aqui discutiremos daqui a 15 dias. E também, tendo em conta que o contrato atualmente em curso termina no final do ano, qual é o calendário destes trabalhos e como é que pode garantir ao país que esta decisão de não avançar no concurso porque as Forças Armadas iriam assegurar não se traduzirá num vazio. Muito obrigada.